Música Hoje rolou mais um debate eleitoral dos candidatos à prefeitura de São Paulo e surpreendentemente, mesmo depois da agressão de domingo, Datena não foi proibido de participar. Após a cadeirada que ele deu em Marçal, todo mundo só queria ver o circo pegar fogo. Uma pena que a RedeTV tenha decidido pregar as cadeiras no chão e tenha colocado seguranças ao lado dos candidatos durante os intervalos para que a situação não se repetisse. Ainda assim, rolou muita treta, gritaria e confusão. Ricardo Nunes já foi preso, o Boulos já foi preso três vezes, é o que mais tem vídeo na internet aqui. Ninguém feriu sua honra. Você vai preso, Ricardo Nunes, por tocar nas merendas das crianças. Eu vou interromper esse negócio para receber dinheiro de creche. Você vai preso ano que vem. Prefeito, ordem, ordem. Agora, eu vou... Eu vou interromper esse debate. Componha-se, componha-se. Candidato, candidato, candidato Marçal, parem os dois. Eu vou mandar, eu vou mandar desligar o telefone. Está dada a advertência, está dada a advertência aos dois candidatos. Está dada a advertência, parem, parem já, parem já. Está dada a advertência aos dois candidatos. Datena, que aparentemente vai continuar participando dos debates das eleições, chegou a dizer que não bate em covarde duas vezes. As injúrias que você dirigiu a mim, você não tem a dúvida. Você não tem a dúvida. Você pode me provocar da forma que você quiser, que eu não vou partir para agressão com você, porque eu não bato em covarde duas vezes. Covarde, apoio uma vez só. Eu não vou fazer isso. Vários influenciadores e internautas reagiram a essa treta. E Felipe Neto, que já declarou seu desafeto por Pablo Marçal diversas vezes, deu a sua opinião sobre a cadeirada e os rumos que as eleições da capital paulistana podem tomar daqui para frente. Ele escreveu, No momento da cadeirada, achei que aquilo seria a vitória de Marçal, desde que soubesse explorar o momento. Mas depois da estratégia que ele adotou e a vergonha que passou, acho que foi por água abaixo. Os comentários dos próprios eleitores são, Apaga isso, que vergonhoso. Vira isso do ar e eu voto em você, cara. O cara tomou uma cadeirada no braço. Ele realmente acha que as pessoas são tão imbecis a ponto de acreditarem que ele quase morreu? Postou uma imagem se comparando ao tiro em Trump e a facada no genocida. Ambulância com gritos nas ruas de São Paulo. Uma cadeirada no braço dada por um senhor de quase 70 anos. Debochou do suicídio do pai de Tabata. Acusou Boulos de ser usuário de cocaína de forma mentirosa. Usou o termo Jack para chamar o Datena de estupro. Essas três formas de violência são infinitamente mais sórdidas e cruéis do que uma cadeirada no braço. A eleição para prefeito de São Paulo virou um completo circo. Uma vergonha. É algo inacreditável e jamais visto. Enquanto figuras como esse monstro forem aceitas, normalizadas e permitidas de continuarem fazendo o que ele está fazendo, a democracia do Brasil estará ameaçada. Este vídeo é patrocinado pela Blaze. Blaze é um site de jogos de azar para maiores de 18 anos, em que você pode ganhar e perder. Jogue com responsabilidade. Crash 2 e Mine são alguns dos jogos mais divertidos da plataforma. O Crash 2 é um jogo muito fácil de jogar. Você faz um depósito, adiciona o valor escolhido, vê o multiplicador subir e faz o saque quando estiver satisfeito com os seus ganhos. Lembrando que você terá uma jogada bônus, que pode aparecer de uma forma aleatória. Se você vencer essa rodada, seus ganhos serão dobrados no final. Mine também é um jogo super simples. É exatamente um campo minado. Você deve descobrir e clicar nas joias que vão multiplicar os seus ganhos, evitando as bombas. Eu recomendo usar o método de depósito Pix. O dinheiro estará na sua conta Blaze em alguns segundos. Para começar, o depósito mínimo é de apenas R$ 1. Aproveite e cadastre-se agora. Você também pode sacar seus ganhos com Pix, agilizando ainda mais o processo de retirada. O site da Blaze pode ser acessado por computador ou celular, e conta com um suporte 24 horas diretamente da plataforma. Inscreva-se agora com o meu código TRETA e receba um bônus de R$ 1.000, além de 40 rodadas grátis. Para obter o código, basta clicar no primeiro link da descrição. Enquanto isso... Não foi só o da Tena que perdeu o controle nos últimos dias. O vídeo da cantora Marina Senna agredindo uma fã no show de The Weeknd viralizou nas redes sociais. Olha só. A confusão aconteceu porque a garota teria perguntado ao namorado de Marina, o Juliano Floss, onde estava sua ex-namorada Vivi Vanderlei, que também é cantora e influenciadora. Existe uma teoria na internet que afirma que Marina talaricou Vivi, ou seja, roubou o namorado dela. Isso porque as duas eram amigas quando Vivi e Juliano, e a TikToker estavam namorando. Os três até já viajaram juntos. E por isso, o público pega tanto no pé de Marina. Mas dessa vez a cantora não aguentou e foi pra cima da garota jogando água nela. Segundo a cantora do Hit On Brim, esse foi um caso isolado. Ela postou um comunicado em seu Instagram pedindo desculpas e dizendo que costuma ser uma pessoa calma e pacífica. Marina escreveu o seguinte, Foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. Jamais havia sido atacada fora da internet. Um ataque em nome de narrativas criadas nas quais eu não participo. Jamais imaginei que alguém agiria como age no Twitter na minha cara. E jamais imaginei que reagiria assim, levando em conta meu temperamento sempre calmo. Peço desculpas, pois não faz parte de mim esse tipo de comportamento. E também peço consciência das pessoas para não levarem seu ódio gratuito a pessoas que, embora não acreditem, são seres humanos vivendo a vida real. E a vida real não se resume a teorias da conspiração criadas na internet. Juliano também se pronunciou nos stories, dizendo ser completamente apaixonado por Marina e pedindo respeito ao público, que continua trazendo esse assunto antigo à tona. Veja. Honestamente, eu canso demais. Esse negócio de internet, às vezes, dá vontade de desistir, gente. Dá vontade de ir embora. Apesar de que a minha vida mudou, tem meses que eu terminei meu antigo relacionamento. Eu terminei meu relacionamento até hoje e eu tenho que ficar lendo comentários falando que eu traí, falando um monte de mentira até hoje. Tipo assim, e beleza, eu não vim aqui para retratar sobre isso. Eu não fiz isso há nove meses atrás e não vou fazer isso agora. A vida já está em outro estágio. A vida já seguiu. Eu sou um adulto, eu tenho total consciência dos meus atos, total consciência das pessoas que eu escolho ficar. E eu estou completamente apaixonado por Marina. Eu sou completamente apaixonado nessa menina. Eu sou completamente apaixonado, alucinado. Ela me faz tão bem. Ela cuida de mim, eu cuido dela. A gente se preserva, a gente se respeita. Eu estou vivendo um relacionamento que eu nem sabia que existia, que eu poderia viver. Eu estou tão feliz. E ao invés de vocês comemorando comigo, eu tenho que viver até hoje falando de algo que aconteceu. Em outra época da minha vida. Não é isso, eu só venho pedir respeito pela minha namorada, pedir respeito por mim. Falar no Twitter já era nojento. Falar pessoalmente passou do limite. E também a notícia! O youtuber Diogo do canal Diogo Parodias postou um vídeo revelando que seu canal está enfrentando uma crise e perdeu a essência. Ele fez um grande desabafo relatando os problemas que as mudanças impostas pela plataforma causaram nos últimos anos. Diogo acredita que depois que o YouTube criou shorts, os vídeos longos perderam muito espaço. Ele também reclamou muito de uma nova ferramenta chamada 1 barra 10, que coloca o último vídeo postado em comparação com os outros últimos 10, dizendo que isso causa mais ansiedade do que ajuda. Além disso, o youtuber falou sobre as políticas de direitos autorais, que estão cada vez mais restritas para o desespero dos criadores de conteúdo. Confira! Até que anos se passaram e veio o quê? Os shorts do YouTube, que são os vídeos curtos. Não é uma opinião que só eu tenho. Se você conversar com qualquer outro criador de conteúdos, você vai saber. Eles vão dizer e já dizem. Depois dos shorts, o YouTube mudou completamente. Os vídeos longos não têm o mesmo impacto. Os vídeos longos não estão sendo entregues. Os vídeos longos, eles não estão indo bem. Só que de repente, parece que foi botado na cabeça de todos, de que você não tem mais paciência. Você não tem mais paciência para assistir vídeo grande. Ah, você quer algo rápido. Compraram essa ideia. Eu realmente continuo a mesma pessoa. Chego lá, assisto 20, 30 minutos. Se me interessar, eu fico lá. Então, algumas mudanças tiveram que ser feitas. Na duração do vídeo, ter que ser mais rápido, ter que ser dinâmico. Até que começou a afetar também os temas dos vídeos. Então, assim, ter que ser vídeo que seja viral, ter que ser vídeo que seja urgente, que surgiu agora, notícia agora. Vamos falar de coisa atual para poder dar certo. E isso acaba com nossa criatividade, sabe? Eu não vejo problema nenhum em fazer algo que está irritando, por exemplo, um vídeo de pé de chinesa. Um vídeo sobre Deolane. Um vídeo sobre algo que aconteceu agora, sabe? As queimadas da Amazônia, uma coisa assim, sabe? É no momento que está acontecendo com a gente. Não tenho nada contra esses vídeos. Eu acho que são interessantes, entendeu? As pessoas estão procurando e elas estão recebendo esse conteúdo. Ótimo. Só que isso acaba com nossa criatividade. E aí o YouTube trouxe duas ferramentas que, ao invés de ajudar a gente, começou a trazer um pouco mais de ansiedade, eu diria. Que é o Tão Temido 1 barra 10 ou 10 de 10, às vezes. E o Teste AB. Quando você lança um vídeo, ele toma como base os últimos 10 lançamentos seus. E ele mostra para você em qual colocação o seu vídeo novo está. Por exemplo, digamos que eu vou olhar 10 horas depois do lançamento desse vídeo aqui. Aí vai ter lá uma numeração, uma exibição e tal. E vai dizer assim. Em 10 horas, esse vídeo conseguiu tal exibição. Porém, teve outros que foram melhor em 10 horas. Que são esse. Esse te dá a lista. De deixar claro na sua cara que seu vídeo novo está fracassando. Ou está indo bem. Na maioria das vezes está fracassando mesmo, tá gente? Que fique claro. Eu não entendi essa ferramenta. Eu não sei no que ela ajuda, tá? Quando o vídeo vai mal, a gente sabe. A gente não precisa que esfregue nossa cara, sabe? O seu vídeo está bem. Mas ele não foi tão bem quanto os últimos 5. Tem algo errado nele, sabe? E aí você fica ansioso, né? E aí você faz o quê? Ah, eu vou tentar mudar o título. Aí eu vou tentar no próximo eu pedir pro pessoal dar like. Muito like, muito comentário, sabe? Eu vou pedir pro pessoal fazer isso e aquilo pra que... Como você sabe, essa semana saiu o VMA, né? E eu faço o VMA. Nossa, eu me lembrei de ter feito um vídeo dessas premiações de 2015. Foi aquele do Grammy, lembra? E pode entrar criança, é? Lembra? Com a Ariana Grande. Esse vídeo é muito legal, né? Enfim, desde lá, ou talvez até antes disso, eu venho fazendo Grammy, VMA, EMA, enfim. Europa Music Awards, América Music Awards, enfim. E aí eu venho fazendo. E essa semana passada teve o MTV VMA, né? Eu simplesmente fiz o vídeo correndo, né? Já no outro dia, consegui o conteúdo todo, fiz o vídeo e tal. Nos anos passados, gente, quando eu fazia o vídeo, eles detectavam um pedacinho. Aí eu ia lá, trocava, invertia ou deletava, se não fosse tão importante. Gente, quando eu postei o vídeo novo no YouTube, vocês acreditam que eles detectaram 15 pedaços do vídeo que tinha direitos autorais fortíssimos? Gente, até o Red Carpet, que nunca teve direitos autorais, nunca teve nada, tava cheio de direitos autorais. Eu não podia nem usar o Red Carpet direito. Então, assim, o vídeo eu picotei ele todo pra poder caber. E tinha detecções que era de, tipo, 3 minutos do vídeo a 8. Então, tecnicamente, teria que remover esses minutos todos, sabe? E eu fui ali reeditando, reeditando, passei a noite toda, virei a noite reeditando. E aí, meu Deus, sabe? Jesus! O que é que eu faço? E eu consegui postar, só que correndo o risco de receber um strike. Esse vídeo tá aqui no YouTube, mas ainda pode receber um strike, entendeu? Ou pode ser bloqueado. A gente só tava cantando a música, velho, sabe? E detectou, e aí tirou a monetização, e eu tive que reeditar o vídeo. Eu virei a madrugada reeditando pra poder postar, sabe? Eu sei que os direitos autorais têm que agir. E eu sei que tem que ser assim. Mas, gente... Sabe? Então, eu consigo esporadicamente fazer um vídeo ou outro de dublagem? Consigo. Mas o Diogo Paró disse que você conhece, que vocês gostam e tal. Acabou. Não existe mais. Sabe? Não tem lugar mais pra ele. Não tem lugar pra gente, né? Isso é tudo, pessoal. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Muito obrigado e até a próxima.